Amores, para o nosso primeiro DIY de hoje, eu fiz essa imagem no Photoscape. É bem simples, a gente pode fazer a mão também, mas eu preferi imprimir. E eu deixo essa imagem lá no blog para vocês, caso vocês queiram usá-la. Então, é só recortar assim desse jeito e cobrir com contact transparente. É só um precinho de contact mesmo, só para cobrir a parte da frente, dessa forma. E é só cortar o que sobrou do contact e está prontinho. Vamos preparar a tinta. Eu peguei um recipiente, misturei uma tinta para artesanato mesmo, fosca, escolhida essa cor rosinha e vou misturar metade do que eu coloquei de tinta de detergente. E agora é só mexer para a gente já começar a usar. Com a ajuda de um pincel, por cima do contact, é só a gente ir cobrindo o coração ou a imagem que vocês fizeram aí, só para a gente cobrir e deixar o mistério que tem debaixo dessa raspadinha. E prontinho, amores. Depois que a gente terminar, é só esperar secar e dar para o seu amor, para ele raspar e descobrir o prêmio dele. Bem fofinho, não é? Adorei! Para a segunda ideia, nós vamos utilizar as revistas velhas, sabe? E pegar qualquer imagem fofinha do tema que você escolher. Eu vou escolher fazer um cofrinho com o tema viagem, mas pode ser o que vocês quiserem, que vocês estiverem juntando dinheiro para comprar um carro, uma casa, para casar, e vocês escolhem um tema. Eu escolhi viagem e cortei tudo relacionado à viagem. Peguei um pote e fiz um furinho. Pode prender a tampa do pote usando o Super Bond, mas eu preferi não, porque depois ia ficar muito difícil para retirar o dinheiro, não é? E com a ajuda de uma cola, eu vou recortando, recortando não, colando todas as imagens. Eu começo pelas maiores e depois a gente encaixa as pequenininhas por cima. Fica bem legal! Música 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 Bom, e depois que a gente colocar todas as imagens que a gente escolheu, é só cobrir com contact. Gente, se você colar o contact inteiro, eu fiz dessa forma, acabou embolando um pouquinho o contact. É bom cortar os pedacinhos e ir colocando aos poucos, tá? Então fica a dica aí para vocês não errarem, porque eu fiz besteira. Mas deu para consertar. E é só a gente cobrir para as imagens não ficarem saindo, mas fica a critério de vocês, viu? E prontinho, amores. Agora é só entregar para o Love e bota uma moedinha para dar um incentivo, vai? Bom, e para a nossa última fofurice de hoje, nós vamos usar um tecido. O tecido que vocês quiserem, assim, da cor que vocês preferirem, sabe? E é só cortar um quadrado. Eu escolhi esse cinza, que eu acho que fica bem neutro e para quarto masculino, normalmente fica mais legal, mais neutro, né? E é só a gente cortar bem quadradinho e prender, colar ou costurar as pontas da almofada. Bom, amores, eu escolhi essa linha bem grossa que eu prefiro, mas pode usar cola quente também ou costurar na máquina, na mão. Fica a critério de vocês. Eu escolhi essa linha mais grossa, fiz na mão mesmo, que eu acho que fica mais simples e mais fácil. Tá bom, amores? Só ir alinhavando normal as duas partes. E no final a gente deixa um lado para a gente virar o tecido ao contrário, que vai ser o lado que a gente vai utilizar, na verdade. Então vai ficar assim para não aparecer a costura, ok? Bom, para encher a almofada pode ser manta acrílica ou qualquer tipo de espuma que vocês tiverem. Eu fiz um refil com feltro que fica mais fácil de tirar para lavar e a gente vai prender essa parte que sobrou com velcro, que aí sim dá para a gente tirar para lavar quando precisar, tá ok? Então a gente pega o pedaço de velcro, cola um por fora e um por dentro, dessa forma assim. Viu, amores? Com a ajuda de cola quente mesmo, é só a gente ir colando e ir prendendo. O primeiro por fora e o segundo a gente coloca por dentro, para não aparecer. E prontinho, a almofada está pronta. Vamos decorar ela agora. Eu escolhi um cadarço, uma corda que vocês tiverem em casa serve, sabe assim de tecido? E é só a gente ir escrevendo com a cola quente a palavra que vocês preferirem. Eu preferi escrever love, que eu acho que tem tudo a ver com o dia dos namorados, né? E fica muito fofinho. É só a gente ir contornando e ir prendendo com a corda. Olha que simples, amores. E prontinho, amores. É só te retirar o excesso de cola quente para não deixar nada aparecendo. E nossa almofada está pronta. Olha que fofinho que ficou. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo DIY. Bye!